Aos 45 do segundo tempo, fomos surpreendidos novamente, a senhora Natalia Cury mostrou apoio ao Bitcoin e as criptomoedas, principalmente nos países que tem uma opressão financeira atuando. Então vamos comentar a respeito disso, meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, te convido a se inscrever, ative o sininho das notificações e deixa um like no vídeo, assim você me ajuda bastante. E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, que trabalha com criptomoedas. Então a senhora Natalia Cury, ela durante muito tempo, ela foi contra o Bitcoin, as criptomoedas, e na virada de 2017 para 2018, ou seja, depois que subiu e começou a cair, ela deu um estalo, eu vi um vídeo dela falando que sim, é interessante trabalhar com Bitcoin, e tem pelo menos, aliás, tem 5% no máximo do capital em criptomoedas, e inclusive ela é uma moça muito talentosa para finanças, as dicas dela, muitas que eu já vi são sensacionais, algumas nem tanto. De fato, a gente não tem como dizer que ela não é boa no que faz, não, ela é muito boa no que faz, mas sabemos que ela foi levantada aí pelo próprio YouTube, pela própria plataforma, então é aquela coisa, ela é muito talentosa, e o YouTube pegou uma pessoa talentosa e falou assim, quer saber? Vou dar um empurrão nela. Foi isso que aconteceu. Tanto é que uma prova disso é que, embora ela não tivesse uma quantidade grande de inscritos, se não me engano tinha menos de 100 mil inscritos na época, tinha canais que falavam de finanças muito maiores do que o dela, e ela foi convidada aí para fazer aquele típico vídeo que, se não me engano, hoje não tem mais, que é o YouTube Rewards, Rewards, enfim, que é um vídeo de fim do ano que eles mostram os criadores de conteúdo que mais se destacaram. E do nada, você vê a Natália lá no meio, né, com os gringos e tudo mais, mas peraí, o canal dela é tão pequeno, né? Então assim, o pessoal até comentou, né, nesse YouTube Rewards aí, o pessoal que o YouTube escolhe a dedo, não é, ah, o que tem mais escrito, o que tem mais visualização, tanto é que eles chegaram a deixar duas vezes, se não me engano, o PewDiePie de fora, na época que ele era o maior YouTuber do mundo, e isso, né, pegou mal, pegou muito mal para o YouTube, tanto é que sempre foi recorde de dislikes, recorde de críticas, esse especial de fim de ano aí que o YouTube fazia. Mas enfim, a Natália Cury veio do meio disso tudo, e depois começamos a entender que os ideais que ela defendia são esses ideais mais avermelhados, mais canhotos aí, canhotos, que o próprio YouTube defende, né, daí você junta o útil ao agradável e entende exatamente o que aconteceu ali. Mas, pois bem, agora ela está aí fazendo a sua defesa ao Bitcoin e às criptomoedas. A influência brasileira de finanças e fundadora do MePoupe, Natália Cury, escreveu no LinkedIn que o Bitcoin é a única saída para a liberdade financeira em países africanos vinculados ao Franco CFA, uma moeda que na prática é controlado pela França. No texto postado na 5ª, a Cury afirma que o Bitcoin é a única saída para impedir sanções, confiscos e perdas de valor constante do dinheiro que circula em países como Senegal, Mali, Gabão, República do Congo, Togo e outras 10 nações que habitam a esfera de colonização francesa. Para a Cury, o Bitcoin se trata de uma moeda descentralizada que oferece mais independência financeira aos países e seus cidadãos. Ela enfatizou que, apesar de ser vista por muitos como uma moeda especulativa nos países africanos vinculados ao Franco CFA, o Bitcoin é uma solução concreta para a luta pela liberdade econômica. A história de mulheres como Maghete Wad... Aqui eu sei que é... Sou africano, não vou saber a pronúncia disso aqui, mas enfim... Essas mulheres aqui, ela citou. Que estão exiladas devido às ameaças de morte que receberam por sua luta pela liberdade econômica desses países, mostra a importância de buscar soluções alternativas. E sim, nesse ponto, a Natália está certíssima. Eu devo concordar com ela e dar meu braço a torcer que ela está coberta de razão. Isso pelo fato de que, hoje, o Estado controla totalmente o dinheiro. Então, é ele que imprime, é ele que faz as regras, que faz as leis, que audita, que cuida da grana, que decide quanto vai ser impresso a mais. Então, você está colocando uma só instituição para tomar conta de tudo. E qual é o lastro disso tudo? Não existe lastro. O lastro é a própria confiança que você tem na classe política. Tanto é que o nome da moeda estatal é moeda fiduciária. Fidúcia significa confiança. Então, quanto você confia nos políticos? Eu sei que a maior parte das pessoas não tem lá essa confiança tão grande. Tanto é que a primeira coisa que o cara faz quando se elege, muitas vezes, ou aliás, que é eleito, muitas vezes, é fazer o contrário do que realmente as pessoas acabaram usando como motivo para colocá-lo no poder. Então, esse negócio de representante aí, muitas vezes, a gente vê representantes que não representam porcaria nenhuma. Tomam decisões baseadas na ONU, na OMS. Daí você vê, você contrata um pedreiro para construir uma piscina para você. Daí o pedreiro, em vez de uma piscina, ele constrói um galpão. Ué, mas eu não contratei você para isso. Não, mas é melhor para você. Não, peraí. Cada um sabe o que é melhor para si, né? E os governantes, infelizmente, a gente tem esse problema muito grande com a política. E daí, como que você vai confiar nesses caras para cuidar do dinheiro? Para realmente tomar as decisões em torno da moeda fiduciária? Não tem como, cara. Então, o negócio é você partir para a descentralização. Quando o dinheiro está em reais, ou dólar, ou euro, enfim, né? Por via de regra, o Estado pode ver o seu dinheiro, ele pode bloquear o seu dinheiro e pode até tirar da sua conta. Agora, se você fez sua lição de caso corretamente, você está trabalhando com o Bitcoin, o Estado não pode ver, muito menos bloquear e muito menos tirar da sua carteira. Quero ver, confiscar aí Bitcoin que esteja numa carteira sem ter acesso à chave de segurança. Isso aí não tem como ser feito. Então, por via de regra, o Bitcoin, por ser descentralizado, ele é a melhor arma contra o Estado. Contra o governo. Não é governo mais opressor, menos opressor. É contra qualquer tipo de Estado. Tanto é que, em El Salvador, você fala assim, em El Salvador, Bitcoin virou moeda oficial. Mas o que acontece em El Salvador? Eles não tinham moeda oficial. A moeda oficial deles faliu. Eles colocaram o padrão dólar, que é uma moeda que eles não têm controle, mas efetivamente era mais forte do que uma moeda falida. Então, com isso, você olha para essa situação e fala assim, pô, então, para os caras, a utilização de Bitcoin foi algo muito positivo. Sim, isso é uma oportunidade muito grande que está ocorrendo. Claro que a gente começa a questionar quem realmente é o Bukele, o presidente de El Salvador, quem está por trás dessa história toda e o método com o qual ele está fazendo essa implantação. Mas, no fim das contas, é sim algo contra o Estado. O que acontece é que, muitas vezes, você vê o pessoal que é meio da canhota, assim, começando a buscar alternativas das criptomoedas, que é o caso da Natália. Então, eu tenho certeza que o tipo de apoio que ela presta, assim como várias outras pessoas avermelhadas que prestam apoio, é um apoio até certo ponto. Opa, é só até aqui! Não é uso geral e não é para todo mundo. É só em alguns casos específicos. Então, no fim das contas, é isso, meus amigos. Quem a gente nunca imaginou que apoiar a cripto está começando a apoiar, né? Até Bill Gates agora, recentemente, com essa história aí de código. Então, o negócio está... a situação está mudando bastante. Eu acredito que criptos farão parte do nosso futuro. E você? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado e até mais! E aí